Aí se justifica como o Grêmio está aí. Aí o técnico, que era campeão gaúcho, campeão da Copinha, da Recopa, estreia no Campeonato Brasileiro, perde para o time misto do Ceará. Única vez que o Grêmio não esteve no Z4, porque fez dois gols, perdeu por três a dois. E esse cara treinou oito partidos e fez dois pontos. Ah, não, aí... Esse ano, como diz o Serginho aí, o Grêmio não merece. Mas esse aí não tinha que ter vindo, né, Rec? Não, não. Esse não tinha que ter vindo, esse eu vou dizer para vocês. Eu tenho uma pessoa que conhece o presidente do... Eu acho que eu contei da última vez aqui. Conhece o presidente do Atlético Paranaense, ligou para o presidente do Grêmio, ligou para o presidente do Atlético Paranaense para perguntar referências. E aí o presidente do Atlético Paranaense, olha, não, pode contratar tudo. Até porque só vai pedir referência para alguém que seja muito teu amigo. Senão ninguém vai falar mal do outro. Aí diz que desligou o telefone e começou a rir, né? Não do Grêmio. Do Atlético Paranaense. O Petrálio. Está bomba para ti. Agora, Serginho, Serginho, deixa eu... Precisa pedir referência para contratar um treinador? Mas o que eu ouvi foi que ligou... Sinceramente, né? Eu sei que falou com o Corinthians também, né? Então, é quanto você... Eu acho assim, o Internacional... Infelizmente, quando aconteceu no Internacional, a gente avisou a situação do clube, o Internacional acabou caindo. O clube não cai em um ano, tá? O clube não cai em uma campanha. O clube cai por vários motivos e não é em um ano só que ele acaba caindo. Eu acho que o resultado de um trabalho de um ano que joga um clube no Z4, como aconteceu com o Internacional e caindo, ele é reflexo do que aconteceu em anos anteriores. E, muitas vezes, a vitória acaba mascarando isso. Principalmente onde os projetos são pessoais... É, onde os projetos são pessoais e estão ancorados em cima de um nome, normalmente acontece isso. E a gente acaba... Acaba acontecendo, não tem? O presidente do Grêmio... O Grêmio, só para colaborar com o que o Biola está dizendo, o Grêmio começou a cair no episódio das ovelhinhas. Quando o Grêmio caiu, em 2004, a queda começou no episódio das ovelhinhas. Naquele telefonema. Ali foi que começou, quando aquilo se tornou público. Aí o Tite depois acabou perdendo... Quando o Grêmio foi eliminado lá para o Independiente de Medellín, quando a gente voltou para Florianópolis, o Tite já pediu as contas e aí, a partir dali, a coisa começou a ir. Naquele ano se conseguiu salvar ainda. E a vitória... Chegou atrás de outros treinadores, trouxe o Nessoura de Seminato, mas acabou com a Dilson e com a Dilson conseguiu salvar. Só que aí, o começo do outro ano foi... É, Sérgio, e a vitória, ela tem o lado bom, sem dúvida, mas, politicamente, os conselhos acabam se enfraquecendo nos momentos de vitória dos clubes e acabam deixando de fazer uma cobrança efetiva como tem que ser feita. Acabam, inclusive, compactuando com algumas mudanças. Lá no Internacional, aconteceram algumas mudanças estatutárias que acabaram sendo, em alguns pontos, um retrocesso. Então, no bojo das reformas, elas trazem uma armadilha. E o poder tem que ser oxigenado. Ele precisa, o clube precisa respirar. E o também, o...